Olá meus amigos, tudo bem? Trazendo esse vídeozinho aqui mais para a gente interagir um pouquinho, tá certo? De um jeito aí para que vocês venham comentar, beleza? E deixar o like também e compartilhar. O que eu quero mesmo que vocês interajam aí, comentem, é a respeito de uma outra duvidazinha aqui, que eu vou falar sério para vocês pessoal, eu tenho dúvida mesmo, não tenho certeza, né, conhecimento quanto a isso, então eu quero vir perguntar a vocês aqui, se vocês já viram aí algum vídeo, né, se você tiver visto aí algum vídeo, vocês podem estar indicando, né, indicando aí o canal da pessoa, o vídeo, sei lá, de alguém que já tenha falado sobre essa questão do filamento, do, justamente daqui, né, do filamento aqui do magnetron, né, justamente aqui, nesses terminais, e a pergunta é justamente a seguinte, se tem um lado certo, né, para encaixar esse soquetezinho aqui, né, se tem um lado certo, se encaixar, ou se tanto faz um lado como o outro, não vi nenhum que fosse diferente, que só entrasse de um jeito, até porque, para ser diferente, só entrasse de um jeito, tinha que ser tanto o soquetezinho aqui, tanto o soquetezinho como o encaixezinho aqui também, né, tinha que ser dois diferentes, né, ter alguma diferença de um lado, né, para que entrasse só de um jeito. Agora que eu lembrei aqui que a única diferença que eu já vi entre eles é que tem uns que é, que isso daqui é emendado, né, não, não, não é solto, que nem esse daqui, esse daqui, por exemplo, esse daqui é desemendado desse, né, eu posso tirar só esse, posso tirar só esse, então agora que eu lembrei que os que eu vi, eles são juntos, né, assim, é, é um encaixezinho só, né, é grudado no outro, mas isso não quer dizer que eu não possa inverter, né, porque aí, no caso, se eu desencaixar aqui, virar, então ele encaixaria no sentido contrário também, né, é verdade, mas é o seguinte, pessoal, aí bate uma outra dúvida aqui, porque eu não sei se vocês já prestaram atenção, pode ser que sim, pode ser que não, né, mas a, quer dizer, a maioria não, né, todos eles até agora que eu já vi de Magnetron tem o Fzinho aqui, ó, de um lado, e tem o FA do outro lado, certo, você pode se ligar nisso daí, que todos eles têm, ó, esse daqui que eu acabei de tirar, ó, tá bem apagadinho aqui, mas tem também, eu já conferi, ó, tá vendo, ó, FA, FA, e bem aqui tem o, tem o F também, é, tá aí, ó, tá meio apagadinho aí, mas dá pra ver, ó, tá vendo, então tá aqui, ó, na mesma posição, né, mesma posição do outro, e tem também o FA, e significa justamente, pessoal, que, pelo que eu entendi aqui, né, posso estar enganado, mas você pode estar confirmando aí, que esse F aqui seja de filamento, né, F de filamento, então tem filamento desse lado, filamento desse justamente, né, tá certo, e o que tem o A, é, acredito eu, que isso aqui seja, né, é, tipo de alta tensão, né, referente a alta tensão, é, o que dá pra entender, pode ser, não sei, pode ser que seja, pode ser que não, e o que é que, que muda aqui, muda justamente, porque no, 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 no encaixezinho aqui, no solquetezinho aqui, ó, é, tem esse lado aqui que vem só um fio, ó, tá vendo, ó, esse lado aqui vem só um fio, e pra esse aqui vem dois fios, tem alguns que os dois fios não vem, até, não vem pra cá, aqui só vem um dois mesmo, mas se você ver lá onde, desde o início, vai ser a mesma coisa, vai ser o dois, embora que os dois não sejam aqui, mais, vai ser aqui, no, no, no capacitor, se não estiver enganado, né, e justamente bem aqui é assim, acho que, é, é, é só pra gente entender melhor, é, filamento e alta tensão, se você seguir esse fio aqui, ó, esse, aqui, ó, dois, ó, tá vendo, que entrou aqui os dois, aí, continua aqui, ó, um vai pro transformador, né, que é o filamento, e o outro vem pra onde, ó, passa aqui por baixo, e vem aqui por, essa parte do capacitor, onde também tá o diodo, entendeu, e aqui, aí, no caso aqui, vem o filamento e alta tensão, e encaixa desse lado, só que aí tem um outro detalhe, né, se eu inverter, vai dar algum problema, é que tá a pergunta, pelo menos, o que eu garanto pra você é que logo na hora, não, que eu já fiz aí, já investi, já coloquei alguns investidos, nunca nem prestava atenção nesse detalhe, e nunca tive problema quanto a isso, acredito eu que teve algum problema depois, não sei se foi por causa disso ou não, né, mas tipo, ah, botei aqui investido, não esquentou, ou botei investido, queimou o fusível, queimou alguma coisa, né, não, se você botar aqui, você testa lá, ele vai esquentar, vai funcionar do mesmo jeito, agora eu não sei se a longo prazo, aí é onde entra a parte da interação de você, né, eu não sei se a longo prazo se prejudica, né, se vai dar algum problema ou não, quanto a isso aí, aí, eu não sei, é por isso que eu tô aqui conversando com vocês, pra saber o que é que vocês acham, se vocês já ouviram alguém mais experiente aí, falar sobre isso, né, sobre esse detalhe, né, se é obrigatório, né, seguir isso daqui, depois que eu descobri esse detalhe aqui, ó, questão dos dois fios, que é que vem até aqui, só que é que vem de lá, que eu já consigo já identificar, né, ou então, dois fios, que de qualquer maneira vai ter os dois fios juntos, um que vai vir do transformador e outro que vai vir ali do capacitor, né, do diodo, né, um, o outro vem sozinho pro capacitor, como você pode ver, ó, esse aqui que passa pelo fusível, né, os que tem fusível, os que não tem fusível, já vem direto mesmo do transformador, né, ele passa e vem, fica aqui no, só ele, sozinho no capacitor, né, tá vendo? Esse aqui fica no capacitor só, só ele mesmo, tá vendo? Agora, esse daqui que é o que fica junto com o diodo no terminal do capacitor, aí é ele que sempre vem junto com esse outro, ó, certo? Aqui pro magnetron, pra esse lado, né? Então aqui é desse jeito, né, pessoal? Um lado é o filamento sozinho, como você pode ver, né, um lado é o filamento sozinho, e o outro lado aqui é o filamento, também, né, o outro fio desse aqui, ó, que é o enrolamento feito aqui no, no, no transformador, né, que é, é as duas pontas do fio, vamos dizer assim, né, é essa e essa daqui, que é uma tensãozinha baixa aí, eu acho que é, não vou chutar agora, que eu não lembro agora exatamente aí, 3 a 5 volts, né, AC, né, logicamente, que não é edificado, né, e essa tensão é que vai justamente pra cá, pro filamento, né, e aí, o outro fio aqui, né, esse outro fio que vem pro, que vem pro, passa pro fusivo, né, vem pro capacitor, ou vem direto daqui pro capacitor, é a outra extremidade, né, do enrolamento, do enrolamento, que é várias voltas mesmo, né, o fio mais fino, que é o da alta tensão, né, geralmente, acho que é os seus 2.000 volts, né, se eu não estiver enganado, né, e, e o outro, né, o outro fio, ele já é no, a outra ponta desse fio aqui, ele já é no próprio corpo do, do, do transformador, certo, a outra ponta dele, beleza, então, e aí é legal, né, pessoal, porque ele podia, né, dar choque, né, quando eu tivesse em funcionamento, o cara pegar aqui, né, aí não, não dá não, pessoal, claro, ninguém nunca pegou choque, né, nunca deu choque, interessante, mas a outra ponta aqui, ela passa aqui, né, que no caso, depois que, já é 2.000 volts, aí passa aqui pelo capacitor, depois que passa aí pelo capacitor, pelo diodo, aí a bichada vai pra 4.000, parece que, se não estiver enganado, entendeu, galera, então, assim, o nosso foco aqui, né, aí a pergunta é, será que se inverter, vai dar algum problema a longo prazo, ou não tem nada a ver, ou tanto faz, né, aí vocês aí que entendem de alta tensão, entende de, de, de magnetron mesmo, né, de micro-ondas, outra palavrinha aqui que eu ia dizer, ah, de válvula, né, de válvula, vai saber se tem algum problema, essa alta tensão aqui no caso, entrar desse lado e ficar invertido, né, porque eu acho, uma outra coisa que eu acredito que não tenha tanto problema assim, é porque se tivesse realmente algum problema mais sério, ele jamais elisiu fazer pra entrar de qualquer jeito, você concorda comigo? Ele não ia fazer desse jeito aqui pra entrar de qualquer jeito, né, aqui ia ter um esbarro, daqui pra cá, ou daqui, ou ia ser de um formato que o chicote, ou em cá, isso ia entrar de um jeito, né, eu acho que até aí você concorda comigo também, né, porque essa fica essa identificaçãozinha aqui, essa aqui nós ainda estamos vendo aqui, fácil, porque esse daqui é colocado nesse modelo de cabeça pra baixo, assim, assim, virado, né, os outros não, os outros que fica aqui embaixo, que fica normal, assim, né, com esse aqui pra baixo, essa informação aqui, ela fica pra baixo, você nunca prestou atenção, nunca viu, nunca, né, nunca se ligou, só se ligou mesmo que já realmente tirou o magnetron, já olhou, um dia desse mesmo, eu não me liguei nesse detalhe aí, desse filamento aí, dessa indicaçãozinha que tem aqui, né, mas é toda coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né, a gente vai observando aí os detalhes, mas aí tem essa dúvida, justamente em relação a isso, tem um e não tem um, né, eu, como eu já botei investido, funcionou e tudo mais, e nunca tive problema, né, e também por essa questão de aqui entrar de qualquer jeito, então acredito que não tem, eu diria que não tem, talvez nada a ver, né, assim, não tem nenhum risco, é um perigo, não desgaste prematuro, nem nada, mas eu quero a opinião de você aí, que você comente, você diga aí o que você acha, né, porque eu acho que se tivesse, seria diferente, né, o encaixe aqui, né, também só entraria de um jeito, e, e aqui logicamente, né, que a gente não iria, é, colocar ele aqui também investido, virado pra cá, assim também como os outros daqui, né, pra não ficar também muito, é, muito, muito pra cá, né, os fios aqui, né, e se você virar aqui, ele vai ficar, apesar de que não atrapalha, né, não tem, não fica muito longe, não, mesmo que ficasse virado pra cá, né, não teria nenhum problema, assim como quando é daqui pra, daqui pra, de baixo pra cima também, né, às vezes o fio fica mesmo pra bem de cá, né, eu acho que ele só fica pra lá mesmo, é, nesses que fica pra cima, né, ou, mas enfim, né, não atrapalha não, mesmo que ficasse, essas, a posição do fio ficasse pro lado de cá, mesmo que seja aqui pra cima, que fosse aqui embaixo, ainda fica longe, né, não vai ficar pegando aqui na, não vai ficar pegando aqui na, 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 na tampa, né, acho que não fica não, fica não, mas mesmo assim, né, quanto mais ficar pra lá, virado pra lá, melhor, né, mas a, a observação aí, é, foco maior é esse, galera, é saber se, a questão de obedecer essa questão do, filamento, alta tensão, filamento, né, que nem esse daqui que veio original, que veio desse jeito aqui mesmo, e, né, e é desse jeito, posição pra lá, vindo aqui com o fio, você vê que só tem, esse aqui que é só o F, é só do filamento, aqui, só ele, e F A é justamente os dois fios, né, você vai se, se ligar justamente nisso, só, só uma letra, é só um fio, as duas letras, é os dois fios, que é justamente o filamento e a alta tensão, e você pode ver que tá aí, ó, o F, o F, é, é, os dois, né, os dois fios aqui nessa entrada, e o, e o só um fio desse lado, pois é galera, acabei de colocar esse magnetronzinho aí, demora muito assim, pra uma pessoa aceitar, vou colocar o magnetron novo, mas aqui é pra, é, dá certo, tem uma pessoa que quer, tem alguns que, ah, o magnetron novo é muito caro, não compensa, acho melhor comprar outro novo, mas, não é, se você for analisar, só se o micro-ondas estiver realmente muito, muito velho, né, a placa já estiver toda oxidada e tal, aí você, não vai querer, né, arriscar, gastar, aí que é mais de cem reais, né, pra colocar um bicho desse, você não vai querer arriscar e, amanhã ou depois, dá um problema na placa, né, que aí muitas vezes a gente nem encontrar, não encontra, e se encontrar, é caro também que só, né, aí, realmente, é de se pensar, mas às vezes o magnetron, o microno tá bem conservado, né, bem novinho, como é o caso desse daqui, né, que tá, flaquinha bem boazinha, tudo direitinho, a tecla aqui, tudo digitando, a membrana funcionando, bonitinho, né, aí, compensa, né, colocar o magnetron novo, né, então é isso, aqui só, a única coisa que, né, do jeito que, pelas condições que ele tá aqui, a única coisa que, possa vir dar um problema aqui, que é uma coisa comum acontecer neles mesmo, assim, que pode acontecer do nada, né, vamos dizer assim, de uma hora pra outra, é um capacitor desse entrar em curto, né, mas aí já não é um valor tão comparado como de colocar o magnetron, né, não dá pra pessoa, é, colocar sossegado, né, e também como tem aquela coisa, ninguém sabe também quanto vai ser, né, ninguém também tá dizendo que vai ser amanhã ou depois, né, pode ser daqui, é, bastante tempo, né, que já tenha passado garantia e tudo mais, né, então é isso aí, galera, o motorzinho aqui, né, a bobinazinha aqui do motor, o ventilador, que diga, vou conferir pra ver se não tem alguma oxidação, alguma coisa, porque às vezes ela oxida, né, você sabe que cria oxidação e acontece de, às vezes parar o ventilador, e aí o cliente ele não tem, né, assim, a obrigação de entender, saber se o ventilador tá funcionando, se não tá funcionando, aí você começa a usar um magnetron desse, um micro-onda desse, né, e sem a refrigeração, que tem que ter, né, se isso aqui vier parar, aí você vai ter um problema, um desgaste, e, sei lá, não é bom, até é perigoso, né, usar o bicho aqui sem o ventilador, né, a sorte também que tem aqui o termostato, né, que vai disparar aqui, se ele atingir a temperatura aí, né, e algo que iria acontecer, se ele aqui parar, ele vai esquentar muito rápido, dependendo do tempo que a pessoa botar, ele vai apagar, quando chegar aquela temperatura, né, então é isso aí, galera, eu queria só que vocês, a interação de vocês, pra comentar sobre esse detalhe aqui, do filamento aqui, do fio aqui, tanto faz um lado como o outro, ou como é que é, beleza, e, conto aí com a, colaboração de vocês, lembrando esse detalhe, troquei, ó, essa pecinha aqui é importante, mantenha ela, se você não, não ignora essa peça, que ela é importante aí, ó, já vi problemas, e já tive problemas, né, atrásmente, fazer que nem o outro, por ignorar essa peça, né, trocar, é, ao trocar o Magnetron, ou fazer alguma manutenção no Magnetron, não colocar essa pecinha de volta, simplesmente parafusar diretamente o termostato, e aí, é problema, né, pessoal, porque ele, sem essa peça aí, ele vai também, é, ficar disparando, né, dependendo do tempo que a pessoa colocar, ele vai, ele vai se desligar, porque, vai estar, o termostato em contato direto, né, com o Magnetron, e aí, devido a temperatura dele, é, aí, tem esse problema aí, né, eu já passei por isso, a cliente ligou para mim e falou, bicho, agora a gente bota ali 5 minutos, 10 minutos, e fica, não aguenta, se dispara, se desliga e tal, aí, só quando esfria que começa de novo, e aí, foi que eu fui me ligar, né, o, o, o porquê era, né, o que tinha sido modificado, mudado, então, não ignore essa peçazinha que tem embaixo do termostato, certo, vamos fazer um teste aqui, final, a gente conversou demais, aí, está sem o prato, mas a gente coloca ali do ladinho ali, dá certo, bom mesmo, se tivesse tivesse o prato, né, aí, vamos conferir o ventilador, conferir a lâmpada, conferir o motor do prato, aqui, primeiramente, eu coloco aqui na série, para a gente ver como é que vai ser o comportamento, né, se vai estar tudo certinho, se não vai ter algum, algum problema aqui, e, vamos lá, esse bicho aqui tem que, é da Phil, tem que cancelar primeiro, para poder funcionar, se você não apertar cancelar, ele não vai não, ó, aqui eu vejo que, está rodando lá, a luz acendeu, o ventilador rodando, normalmente, o brilho da lâmpada, daquele jeito lá, né, porque é uma lâmpada de 200 watts, ela não é própria para isso, e isso, por esse comportamento aí, da lâmpada, né, e, por estar tudo sob controle aqui, eu posso, isso me garante que eu posso, é, ligar direto, né, é, liguei agora direto, e vamos, cancelar aqui, para poder, iniciar, e vamos dar 30 segundos aqui, para ver, se o bicho vai esquentar ou não vai, beleza, ó, funcionando aí perfeitamente, vamos, já conferir também a guia de onda, está normal, não está queimada, está bonitinha, bem conservada, certo, é isso aí, eu sei que você não gosta muito, aí de vídeo de micro-ondas, pelo menos aqui no meu canal, né, meu canal aí, deve ter mais, a audiência, é mais, com outro objetivo, do que, com certeza, micro-ondas, né, mas, eu estou trazendo aqui, esse vídeozinho para vocês, ó, magnetão, zerado, show de bola, aí, só, minha xícara está suada, aí, você já vê que, que está, que esquentou, né, que não deu para ver a fumacinha agora, eu acho, você viu aí que está suada, está vendo, então, se está suada, é porque esquentou, né, galera, ó, show de bola, ó, maravilha, então, é isso aí, galera, comente aí, e, deixa o like, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, beleza, valeu!